Antes da era decadente estabelecida pelos deuses, o mito nasceu para tomar seu lugar entre eles. E mesmo quando Kratos sentou no trono e se tornou o novo deus da guerra, ele foi amaldiçoado pelas visões de sua família. A família que foi morta por suas próprias mãos. Mas as mãos da morte não puderam derrotá-lo. As irmãs do destino não puderam controlá-lo. E neste dia, o homem, a lenda, Kratos terá sua vingança. Minha vingança acaba agora. Meus irmãos, nós fomos forjados na vitória. Uma vitória que acabou com a grande guerra e trouxe o reinado ao Monte Olimpo. Nascida das profundezas do submundo, enraizado no rio das almas, a nossa montanha se manifestou do caos. E enquanto crescia, crescia também as forças dos olimpianos. Criamos um mundo de paz, um mundo de prosperidade, um mundo que vive na sombra e na segurança da minha montanha. Uma montanha que veio a ser a medida absoluta de força e de poder. Agora, neste dia, esse poder será testado. O mortal Kratos está tentando destruir tudo o que eu fiz. Irmãos, deixem de lado essas mágoas insignificantes que estão conosco por tanto tempo. Iremos nos unir. Iremos ficar juntos. E eu darei um fim a essa praga. O Olimpo prevalecerá. O Olimpo prevalecerá. O Olimpo prevalecerá. Eu trago a destruição do Olimpo! Os titãs vão fracassar novamente! Olimpo! Olimpo! Não! Você desafia a mim, mortal? Ponteiros do Oriental! Um guerreiro de verdade não se esconde, Poseidon! Saia do mar e lute comigo! Você desrespeitou os deuses pela última vez, pretos! Seus devia ter te colocado no seu lugar! Não importa quantos deuses caiam, sempre haverá um outro para ficar contra você! Eles também irão morrer! A morte do Olimpo significa a morte de todos! Então prepare-se para sua morte, Poseidon! Não! 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 Deus também tiresome! A CIDADE NO BRASIL 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 Ritus, o fim de Zeus está quase perto. Suba na minha mão. A CIDADE NO BRASIL O que você vai fazer, pai? Você não tem mais Atena pra se esconder. Atena está morta por causa da raiva que te consome, Kratos. O que mais você vai destruir? As mãos da morte não conseguiram me matar. As irmãs do destino não me controlaram. E você não verá o fim deste dia. Eu vou ter a minha vingança! Criança petulante, eu não irei tolerar a sua insolência. A CIDADE NO BRASIL 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 voltada, o ocupação do total é precisofolar back-oição? O que é isso? 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 Por favor, me liberte. For favor, me liberte. Não! 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 Pelos deuses do Olimpo e pela Ordem de Zeus, nós somos os três juízes. Veja o seu julgamento final, mortal. Seu espírito fraco foi descoberto pelo rei Iacos. Sua dignidade foi descoberta pelo rei Radamanto. Eu, Maimus, sou responsável pela decisão final. Seu futuro está possuído pelas trevas. O reino dos mortos ainda não está pronto para você. Através daquela porta, seu destino o aguarda. Pai? Caliope? Ah! Você não é minha filha. Não. Mas eu te conheço muito bem. Você me conhece? Disseram que você viria. Está brincando, Kratos? Apareça, Hades. Esse é mais um dos seus truques. Como sempre, Spartano. Você está muito enganado. Venha lutar, covarde! Tão ansioso, Kratos. Relaxa. Em breve nós teremos um tempo para brincar. Deixe-me em paz. Eu já... Eu já paguei o preço. Fique calmo, Deus Ferreiro. Fantasma de Esparta. É você. Ora, ora, ora. Eu achei que Zeus já o teria matado. Eu achei que você já tinha escapado dessa caverna. Eu posso estar preso aqui pelas mãos de Zeus. Mas a razão do meu tormento é você. Eu não fiz nada contra você, Efésimo. Eu só estou procurando um Olimpiano. Bem, desde que seja só um Olimpiano. Eu procuro a Chama do Olimpo. Já ouviu falar dela? Para que propósito, Spartano? Para o propósito que eu escolhi. Agora me diga. Você sabe da Chama? Todos os verdadeiros filhos do Olimpo sabem dela. Todos devem respeitar seu poder. Mas não se engane apenas pelo seu brilho sedutor. Nenhum deus a mais conseguiu tocar a Chama. Eu só quero encontrá-la. Se você é capaz de encontrar o caminho do Mundo Inferior, Estou certo que pode encontrar o caminho da Chama do Olimpo. Você foi bastante útil, Efésimo. Kratos? Como você me conhece? Você é o fantasma de Esparta. Todos sabem de você. Todo mundo tem medo de você. Eu tenho meus motivos. Eu não tenho medo de você. É bom mesmo que não tenha medo. É algo pesado para uma criança. Eu não sou uma criança, Kratos. Não me interessa o que você é. Eu estou preocupado com outras coisas. Kratos, por favor. Só você pode me libertar. Libertar alguém é meio difícil. E eu não tenho tempo para isso. Ah, Kratos. Fico feliz em poder ter um tempinho para nós. Você sabe. Precisamos disso. Sinto um pouco de sangue ruim entre nós, Kratos. Ah, todas as memórias. Elas são esmagadoras, não é mesmo? Vamos ver... Quantos pecados você cometeu contra mim? Ah, é verdade. Você assassinou a minha sobrinha Athena. O que mais? O que mais? Ah, sim. Matou meu irmão Poseidon? Eu não me esqueci. Foi você que massacrou a minha rainha. Eu irei fazê-lo sofrer como eu sofri. Sua alma é minha. Se Será? I O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?